Bom papo, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia da Assembleia de Deus, que não se ama de vida, Marcelo Feijão da Terra, a Assembleia de Deus, vamos ver se está bem, galera, tá aqui também, espera aí, esse é o Herágio, Herágio não, olha aí, Herágio, Herágio Guitaro, Herágio Guitaro, com ele, de nome, passar na nossa terra, Márcio Borges, meu vocalista, Assembleia de Deus, vamos ver se não fosse triste, né? Vem ali, vem aí, levanta a mão, vive! Vem ali, vem, 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 vem! Vem ali, feijou, vá onde? Vem ali, feijou. Vamos! uh oh ah A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.